O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade de um acordo extrajudicial feito entre a rede McDonald's e um consumidor. Ele havia pedido indenização de 800 mil reais por danos materiais contra a empresa. O consumidor pediu indenização porque o filho dele morreu enquanto brincava no parquinho da rede McDonald's no Rio Grande do Sul. O pai entrou na justiça contra a empresa. Como ele tinha uma dívida anterior e não tinha como pagar, fez um acordo para que o credor entrasse junto no processo contra o restaurante. Mas o McDonald's e o consumidor acabaram firmando um acordo extrajudicial sem a participação do credor, porque não foram realizadas as devidas intimações judiciais para participar da ação de cobrança de danos morais. O caso veio parar aqui na quarta turma do STJ. Os ministros reconheceram a validade do acordo extrajudicial. Para eles, o credor deve buscar outras formas legais de cobrar o pai da criança para receber os valores a que tem direito.